O convite feito é o doutor Gustavo. Boa noite, doutor. Boa noite, é uma alegria estar aqui e poder comentar um pouquinho essa situação. E a pergunta é, vai ter campeonato? Eu acredito que vai ter campeonato. Já no sábado? Já no sábado. Por que essa... o senhor afirmou... Pegou até no contrapé, eu falei que vai. Então, é certo? Acredito que vai ter, pelo seguinte. Explica para o ouvinte da Grande Resenha. O imbróglio, ele envolve duas equipes. E que apenas uma estará na competição. Então, de duas equipes participantes, eu tenho uma. Não faz sentido, com o calendário apertado, com os contratos que existem em andamento, transmissão, patrocínio, e toda a organização da Federação Mineira de Futebol, parar um campeonato inteiro, em razão de um posto na tabela. Então, é possível fazer o campeonato, por enquanto, com aquelas equipes que seguramente estarão na competição, e os jogos em que Betinho e Patinga estariam, ficam suspensos até resolver essa questão jurídica. Ah, entendi. Agora, para mim, ficou até mais claro agora. Então, teremos sim o campeonato. Podemos ter o campeonato já a partir do próximo sábado. Como o senhor explica, não podemos afirmar se é o Betinho ou o Ipatinga que vai estar nele. É, não dá para afirmar, porque vai ter um julgamento essa semana. Quinta-feira. Quinta-feira, dia 19, quer dizer, dois dias, praticamente, do início da competição. Então, independente dessa decisão, pró-Ipatinga ou pró-Betim, cabe recurso para o STJD, ou seja, ainda tem mais uma instância. Caso se comece a competição com resultado, que não tem efeito suspensivo, mas com resultado de quinta-feira, corremos o risco de, no futuro, caso o STJD reverta a decisão do pleno do nosso STJD aqui, de ter que refazer alguns jogos. Então, tudo tem que ser analisado do ponto de vista desportivo e de organização de competição com muito cuidado e muito critério. Essa decisão de quinta-feira, ela não é definitiva, cabe mais um recurso, ainda que ela confirme a primeira decisão e mantém o Ipatinga, mas ainda teremos, possivelmente, um terceiro round dessa disputa. Ô, Álvaro.